Mãe, 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 eu sei que a senhora não tá mais aqui Mãe, eu sei que a senhora não tá mais aqui, mas minha vozinha tá cuidado é de mim E eu prometo que eu nunca vou roubar, nem pra ficar, eu vou pensar estudar Pra no futuro sustentar minha família, com esse talento que Jesus me deu Eu vou além, com muita fé em Deus, eu vou passando de Citroën E o nosso poço cheio de bater de cem, e o meu cordão, ele é de ouro Que gente de Deus pra evitar esses olhos gordos Que gente de Deus pra evitar esses olhos gordos Mãe, eu sei que a senhora não tá mais aqui, mas minha vozinha tá cuidado é de mim E eu prometo que eu nunca vou roubar, nem pra ficar, eu vou pensar estudar Pra no futuro sustentar minha família, com esse talento que Jesus me deu Eu vou além, com muita fé em Deus, eu vou passando de Citroën E o nosso poço cheio de bater de cem, e o meu cordão, ele é de ouro Que gente de Deus pra evitar esses olhos gordos Que gente de Deus pra evitar esses olhos gordos Caralho, sua negra tá produzindo demais Caralho, sua negra tá produzindo demais Ele é de ouro Que gente de Deus pra evitar esses olhos gordos Que gente de Deus pra evitar esses olhos gordos